Buscar o equilíbrio e a forma física através da arte já é uma realidade e as academias de dança atraem cada vez mais alunos. Este final de semana, a Companhia do Movimento apresenta mais um espetáculo musical. Nossa equipe conferiu o ensaio geral do espetáculo A Noviça Rebelde. Da Broadway para Natal, a Companhia do Movimento Academia apresenta o espetáculo Noviça Rebelde, musical dos anos 50 que virou um clássico do cinema, vencedor dos cinco Oscars. Nós do Viver Bem fomos conferir os bastidores do ensaio e saber como foi feita a adaptação do musical. A ideia é a partir das próprias alunas. No último espetáculo ano passado, elas me deram de presente em pleno palco todo o croquis desse espetáculo, toda a história desse espetáculo, desse musical. E eu vi que elas já estavam começando a entender tudo o que eu tinha feito nesses anos para exatamente chegar a isso, elas terem esta preocupação e também aprender a criar. Aí eu sentei, fui trabalhando em cima do filme e a concepção foi acontecendo e a formação do musical foi se integrando e eu acho que as pessoas vão gostar bastante. Foram quatro meses de muita dedicação para chegar ao musical, que conta com a participação de 85 alunos da Companhia do Movimento. A produção envolve ainda cenários e figurinos cuidadosamente elaborados, tendo a colaboração da Companhia Teatral Monicrex, que traz quatro atores e um bailarino profissional abrilhantando o espetáculo. Para mim está sendo maravilhoso, porque eu estou aprendendo algumas coreografias de balé, que para mim não era mais ou menos uma dificuldade, mas como ator a gente tem sempre que procurar balé, música e canto, então o espetáculo está maravilhoso. Os alunos da Companhia do Movimento adoraram participar da montagem do musical e estão ansiosos para a apresentação. Eu estou achando muito legal, porque apesar de ter participado de vários outros espetáculos, esse é um dos papéis principais. Muito legal, muito legal. As danças são muitas danças, muito divertidas. A minha mãe está orgulhosa. Dividido em dois atos, o espetáculo faz uma síntese da encantadora história de amor e vida da família Von Trapp, história que todas as famílias devem compartilhar. O objetivo maior da Companhia do Movimento é promover bem-estar aos seus alunos e também proporcionar experiências artísticas. Por isso, nada melhor que conciliar cultura através da dança com atividade física. O espetáculo do Vista Rebelde está em cartaz no Teatro Alberto Maranhão. Hoje, o musical começa às 7h30 da noite e amanhã às 5h da tarde. Vale a pena conferir.